Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida de saúde. Que o Senhor venha nos abençoar hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A outra Bíblia de hoje é Salmos, capítulo 36, do versículo 2 ao versículo 12. Que o Senhor Jesus venha abençoar nós todos, nos livrar do mal, de toda essa pandemia e perdoar todos os nossos pecados, hoje e sempre. Amém. Malícia humana e benignidade divina Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. E lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito, máquina, a perversidade. Detém-se em caminho que não é bom. Não se despega do mal. A tua benignidade, Senhor. Chega até aos céus, até às nuvens. A tua fidelidade, a tua justiça. É como as montanhas de Deus. Os teus juízos, como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Farta-se da abundância da tua casa. E na torrente das tuas delícias, lhe das de beber. Pois, em ti está o manancial da vida. Na tua luz, vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem. E a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência. Nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade. Estão desruídos e já não podem levantar-se. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos que estão orando conosco. Que o Senhor Jesus abençoe nós todos. E abençoe toda a nossa família. E livre todos nós, toda a nossa família, todo o mal. Amém. Que o Senhor Jesus perdoe todos os nossos pecados. E possa nos proteger e nos livrar de toda essa pandemia. Amém. 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 Amém.